Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem. E estou hoje com mais vídeo aqui pelo canal Tome Crash. Rapaziada, no vídeo de hoje, agora sim você não está entendendo errado, galera. Estou nada mais, nada menos do que Quenedão. Seja bem-vindo, Quenedão. Pô, muito obrigado. Uma honra estar com essa presença ilustre, né? Um golinzão aqui na minha frente. Rapaziada, essa semana Quenedão veio aqui me visitar. Ele vai passar alguns dias aí. A gente vai gravar alguns conteúdos, mas não foi só ele, não. Bielzão, Vini está com a gente também. Quenedão e Biel, galera, estão aqui em casa. E agora a gente vai fazer uns conteúdos bem da hora. Então já vou pedir, antes de mais nada, deixa sugestões, cara. Principalmente de trolladas que eu posso estar fazendo com eles dois aí, beleza? Que eu vou estar fazendo aí alguns conteúdos junto a eles também. E eles também vão estar fazendo alguns conteúdos aí comigo. Então o link dos dois aí vai estar na descrição para vocês acompanharem também. Lembrando a vocês, galera, que eu fiz um canal 100% voltado para o conteúdo técnico de Clash Royale. Está saindo muita coisa boa por lá. Vai estar aí no primeiro comentário fixado para você conhecer esse canal. Então eu te espero lá também. Rapaziada, interrompendo o vídeo rapidinho para avisar vocês que a 1xbet está patrocinando esse vídeo. A 1xbet é um site de apostas esportivas global que tem cooperação com o Barcelona e até o Liverpool, entre outros times pelo mundo. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos, e é um dos sites mais confiáveis de apostas esportivas que você pode encontrar. Ah, ah, e as apostas não é só nos esportes, não. Você pode apostar nos esportes também. Um jogo aí de computador que você gosta, que você gosta de assistir, agora você pode apostar nele também. Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, Libertadores e até outros campeonatos que já estão na linha da 1xbet. Hoje, por exemplo, galera, vai rolar o jogo entre Barcelona e Alavês às 4 horas da tarde e você já pode estar apostando. Também às 5 da tarde vai estar acontecendo Atlético Paranaense e Santos aqui pelo Campeonato Brasileiro. Por último, o jogo de hoje que você pode apostar Flamengo e Atlético Mineiro. Esse jogo é um dos jogos mais esperados. Já lança sua fézinha lá na 1xbet, às 7 horas esse jogo vai estar acontecendo. No primeiro passo, você vai se inscrever na plataforma. O segundo é pra você fazer um depósito lá. E no terceiro passo, você usa o meu código 1xartube. Com esse código, você consegue dobrar o seu depósito. É isso mesmo. Se você colocar 50 reais, vai pra 100 reais. Com esse código também tá rolando os bônus que a 1xbet tá mandando pra galera de até 300 dólares. É muita grana de bônus. Não perca. O link vai estar na descrição, tanto do site quanto também do código. Já vai lá. Seguinte, clã. Fizemos um desafio onde eu usarei o deck mais rápido do Clash Royale, que é o deck de 1.3. E o Kenendão vai usar o deck mais pesado. A gente colocou o espelho no deck do Kenendão pra deixar mais pesado ainda e foi pra 7.6, né, mano? Eu já fiz algum conteúdo, tem a série aqui do canal dos decks mais rápidos e dos decks mais pesados também. Só que agora eu uni esses dois conteúdos com a ajuda do meu parceiro Kenendão e a gente vai puxar junto. Tá preparado, Kenendão? Pô, eu não tô não, Arthur. Bom, pra ser sincero, eu não gostei muito aqui. Você deixou o deck mais pesado pra mim só pra ter um golem, né? Não foi à toa, não foi à toa. Só pra ter um golem, pessoal. Tem que ter, porque o golem infelizmente custa 8 de elixir, né? É 8, 9, 7, nem sei. Isso nem é carta. Vamos puxar a partida, galera. Seguinte, rapaziada, já achamos a primeira partidinha por aqui. Kenendão, qual que vai ser a estratégia? Eu defendo, você ataca. É porque acho que nem só as cartas da suporte pras minhas, acho que vou começar com uma cabana aqui primeiro. Pode ser, pode ser. Só cabana é 12, Kenendão. Olha só, mano. Ah, é 12. Ah, o balão foi pra minha cabana. Isso não é ruim, não. Eu vou fazer o seguinte, como meu deck é muito ciclo, eu vou aproveitar bem nessas oportunidades, né? Metade do morteiro é de tirar de campo. Aí, eu não entendi muito bem porque eles começaram com esse morterim recuado, morterim cansado. Beleza, você vai fazer o quê? Alguma estratégia, hein? Tá, eu vou tentar defender isso daqui. Vou atacar uns refrutos, então. Pode ser. Nossa, mano, eles têm flecha. Tá, você vai ter que gastar mais alguma coisinha. Você acredita que eu tô zerado depois de gastar esse 7 ali. Beleza. O problema, rapaziada, é que uma carta que eu solto é praticamente zero elixir, né? São cartas de custo 7 elixir pra cima. Acabei errando a bola de neve e o espelho. O negócio é que você já ciclou 15 cartas e eu não consegui soltar uma na arena ainda. Mas você já ciclou 10 cartas e a gente tá caindo. Beleza, beleza. Eu fiz uma defesa. Kenendão, o negócio é a gente começar de trás também, mano. Olha quem vem, cara. Cara, a ideia é justamente essa. Você fazer um combo de ataque e eu pensar um pouco mais nessas defesas aí. Mesmo que a gente tome dano, perca uma torre, você tem que juntar anexir, cara. O 10 e o dobro é melhor ou pior pra nós? Acho que é melhor pra mim e pior pra você, né? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Em geral, né? Beleza, ele colocou ali uma tesla. Você tem um gigante elétrico pra dar na tesla? Tenho. Quanto de elixir você tem? Oito. Aí. Agora. Bom, eu acho que pode ser um... Não vai dar bom isso aqui. Não vai dar bom de jeito nenhum. Não vai dar bom. Tudo bem. A ideia é não perder a torre agora. Vou colocar esse espírito aqui pra não tomar dano. Beleza. Vou colocar isso aqui. Com um bom esqueletinho. Vai juntando aí, que é né? Eu tô tentando carregar. A última carta que eu soubeu foi o gigante elétrico. Beleza. Não se preocupe aqui que eu vou... Defendendo. Agora sim. Foi pro dobro, dá pra gente fazer alguma crocância. O que você quer? Três mosqueteiras? Pode ser, pra defender o balão. Mas não junto. Beleza, vou tentar defender aqui. Tá. Vou continuar, vou dar uma bola de neve lá pra ajudar. Aí. Tá bom. Dependendo, dá pra me dar um mega, hein? É uma boa, é uma boa. Vou jogar então de trás aqui e você dá mega lá. Beleza. Eles não mandaram mais nada, mas eu vou mandar um mega de qualquer jeito. Beleza. Vou colocar esse espírito que eu tô aqui ajudando. Isso é bom, isso é bom. É, eu acho que agora vai melhorar pra gente. A tua intenção, acho que aí vai ser a gente spamar dos dois lados da arena, né? Pode ser. E uma boa carta pra fazer isso vai ser os recrutos. Então, beleza. Imagina, dá um golem de um lado, um gigante elétrico do outro seria bom também. É. O problema é que eles tão dando sempre esse morteiro aí cansado, né? É que vai, destrai. Ah, aí não deu tempo. Tá bom. Eles têm exército, a gente vai utilizar a sua bola de neve, talvez. Tá, beleza. Eu vou ciclar pra ela. Esse mago ali eu vou só defender com esqueletinho. Tá. Com esqueletinho. Nossa, tu consegue acertar os tanins perfeitos. Eu vou começar de trás. E ficar na defesa aí com as cartas. Tá, beleza. Tá bom. Ixi. Cabana? Eu acho que eu consigo ciclar mais uma bola de neve, porque ainda não... Tá, então eu vou dar três mosqueteiras. Beleza. Uma. Agora, hein? Consegui dar agora em três mosqueteiras, né? Tô ouvindo. Beleza, esse é o momento. Eu vou tentar aqui colocar um espírito pra ganhar tempo. Cara, e se eu der um MK na frente dessas mosqueteiras? Pode ser, pode ser, pode ser. Vou esperar a gente carregar. O problema é que eles têm essa valquíria e o mago... O mago não pode bater nessas mosqueteiras. Fica vivo. Beleza. Vou tentar curar. E vou tentar jogar um espírito ainda pra curar mais ainda. Tá com muita vida ainda. Mano, o problema tá nessa valquíria aqui ainda. Começa de trás de novo. Recrutas? Pode ser. Tá. Beleza. A defesa foi boa. Cara, o problema é que eles colocam a tesla. Tá. A tesla tá enchendo muito de saco. Tá demais. Cara, eu vou dar uma P.E.K.K.A. É o nosso último combo. Beleza. Assim. Até agora eu nunca. Ah. Eu vou tentar... Tá. Se é ciclobalo de neve? Tô tentando, é real. Nossa. Ninguém, tipo, esse balanço já vai levar. Aí, Regê. A bomba. Bom, rapaziada. Primeira partida não deu. Não fluiu pra gente. Cara, os caras botavam a Morteiro, o Tess lá atrás. Tinha mago. Tinha tudo pra defender a gente. Mas vamos tentar, mano. Vamos tentar sair desse vídeo positivo aí. Vamos pra próxima partida. Beleza, galera. Segunda partida, então. Kenadão. Agora a gente tem que ganhar de qualquer jeito, hein? Ganhar ou ganhar, né? Vamos lá. Pegamos o Papu e o Fantástico. Bom, vou ciclar um foguete. Eu tô com receio da cabana. A primeira vez que eu comecei assim, não deu muito certo. Nossa, você deu um golem e ele colocou justamente... Tá, eu vou dar um bomber junto. Porque eu consigo ciclar... Que é mais consistente também que você tem, né? É, porque é pra fazer um combo junto dele. Eu vou dar um esqueletinho aqui. Se ele jogar qualquer coisa, eu tenho bola de neve, espírito, eu consigo resetar, então tá de boa. Tá, mago de novo. Mano, a gente tá pegando muito mago. Impressionante, galera. Pegou mago. Tá, eu vou dar uma bola de neve. E eu vou colocar outra bola de neve. Ignora. Faltou. Eu acho que dá pra defender. Ignora sim, Ed. Tá, essa folha deles não foi muito boa. Poderia ter aproveitado mais. A torre focou na P.E.K.K.K.A. Viesse continuado focado nesses golemitas. Ah, a gente não vai perder a torre, não. É, a gente não vai ficar na frente. Beleza. Eu acho que eu consigo dar um espírito aqui. Deixa o mago bater. Nossa, o espírito com a turma mata os servos. É, matou direto. Isso foi muito bom. Tá, cara. Eu acho que saiu barato, querendo. Porque a gente tomou um dono de balão forte ali. Eu tô evitando mandar cabana. Eu vou começar com mais uma carta aqui consistente. É, deixa a cabana caso precise. Eu vou fazer isso aqui, ó. Espírito elétrico. Beleza. Só bola de neve agora. Ah, esses goles deixaram o saco. Acho que a ideia é a gente conseguir levar uma das torres aqui, né, não? Cara, não vai dar tempo de dar recurso. E dá um mega por trás. Pode ser. Vai pular aqui diretamente no príncipe. Pelo menos a intenção. Vou dar um espírito ali na bagunça. Opa. Ó o espírito. Pulou, hein. Muito bom. Muito bom. Ó, sinal de desespero. Tem bola de neve, espírito. Tá bom. Muita vida um mega, hein? Olha, 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 olha. Boa, 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 boa. Calma, agora a gente vai segurar ou a gente vai pra Três Curosas? Eu tô em dúvida, mano. Acho que segurar aí. Já pensa logo aí que esses goles tão batendo a torre. Já pensa logo. Já pensa logo. Os goles tão batendo aí. Eu vou dividir três musqueteiras. Duas pro lado da Arégua Infernal. Tá, lembra que ele tem balão. É, também pra não dar balão de feitiço nessa torre tá com... Beleza, beleza. Com menos vida. Vou colocar uns esqueletinhos aqui porque eu preciso ciclar. Tem alguma coisa pra dar junto? Hum, gole. Tá, eu vou dar um espírito aqui. Eu vou começar com as três musqueteiras de novo. Vou até mandar mais ofensivas. Não, não. Bate explosão, não bate explosão. Chegou ou não chegou? Chegou. Beleza, eu acho que não. Não chegou. Boa, essas musqueteiras de novo com a torre. Olha, eu tô indo aí. Eu tô indo aí, YouTube. Eu não tinha visto, eu não tinha visto. Joga um gigantão, um gigantão. Nossa, eu não tenho, mano. Dá pra dar um golem. Tá, beleza. Agora eu quero que eles levam pra gente dar três coroas. Vamos. Rápido, bola de neve. Tá bom, não vai dar tempo. Mas o importante é a vitória. Vamos. Vamos. Mano, eu não vi aquele dano na terceira torre. Estava jogado tanto na direita em defender ou atacar ali dentro da linha. Porque eu achei que ele ia dar balão. Foi as musqueteiras. Desde aquela hora, as duas que... Mano. As três musqueteiras que a gente tinha falado lá atrás, quando chegou na frente, saiu levando tudo. Boa, queridão. Vamos pra terceira partida e sair positivo desse vídeo, então, hein? Beleza, então, galera. Vamos lá. Terceira e última partida aqui deste vídeo. Suzuki e Naiko. Bom, queridão. Qual que é a ideia aí? O que você tem pra nós, mano? Eu tenho um golem. Se quiser, já lança. Nossa senhora. Mago com... Eu vou mandar pro lado do golem. Você pode dar um bomber. Eu não sei se é uma boa ideia. A torre vai focar, meu mago. Será? Eu tenho um time do golem. Hum, eu não sei, hein? Eu tenho um time do golem, Arthur. Eu já joguei muito de golem. Eu tenho um time do golem. Beleza, provou o barredeiro ficar vivo. Tá, o problema... Falei? Aí, perfeito. O problema é que eles têm essa taisinha aí. E a peca por trás? Aí é contigo, queridão. Vou dar uma bola de neve aqui, pegando tudo. A peca eu não sei, mas o gigante elétrico... É uma boa, é uma boa. Eu ainda vou dar um espírito aqui. O golem ainda vai sobrar os golemitas. Que maluco. Ó, a torre focou no gigante elétrico. Os golemitas estão sendo tancados. Vai dar pra dar um suportezinho ali interessante. Tá? Bom espírito. Esse espírito é muito bom. Beleza. Tá? Mais um espírito... Cura o gigante elétrico. Curou, curou. Nossa, ele ainda tem... Nossa, ele ainda tem isso. Cara, a gente tá muito... Arthur, eu acho que eles não vão ter mais nada efetivo de construção. O que você acha um gigante elétrico espelhado na ponte? Entra. Eu tenho um bombardeiro, vai. Vamos ver nada. Do outro lado, do outro lado. Na direita. É. Aham. Pode ir? Pode ir. Foi. Vível 14. Bora. Agora vai ser 10 milhões de anos pra carregar meu elixir também. Olha lá, mandou chorinho, hein? Pode ser sinal de calamidade isso daí. Sinal de calamidade. Curou. Olha, olha. Olha o bobo em área. Olha o bobo em área. Olha o bobo em área. Mais um, mais um, mais um. Dá mais um em área. Tá bom, beleza. Eu tenho MK. Tá. Não vai dar elixir. Dá um espírito. Vai ter que dar um espírito, aí depois você tem elixir. Tem? Ai. Não puxou. Tá suave, tá tranquilo. Vai dar só mais um, vai dar mais um. Só mais um. Não vai bater mais, não bate mais. 136 já dá pra gente levar na bola de neve. Acho que a gente tem que focar agora só na defesa. É. A gente consegue ciclar ali... A gente não, né? Você, porque eu não tenho um feitiço nesse deck. Tem que ciclar 3, 4 bolas de neve rapidinho. Esse deck é o mais rápido do jogo. Eu vou dividir recrutos pra fazer spam pros dois lados. Beleza, pode ser. Meio que impedir de atacar na esquerda. Já dei a primeira bola de neve. 45 segundos. Não errei a bola de neve nos dois. Na torre? Na torre, no mago. Eu vou dar cabana alta. Vou ciclar outra bola de neve aqui. Cabana alta. Tá, beleza. Me trolou o queridão, mas tudo bem. Acontece, né? Tranquilo. Nossa, o mago tem vinda infinita? Então. Tá participando do Vingadores? Dividi 3 mosqueteiras. Tá, conseguimos defender, né? É. Conseguimos defender. Arthur, 18 segundos. É 3 bolas de neve. Beleza, vou ciclar a primeira. Talvez duas. A espelhada, deixa eu ver. A espelhada já leva, já leva. Vamos. Agora é defender. Agora é defender. Ah, irmão, quero ver passar. Já é. Quero ver passar. Ninguém passa aqui. Mais uma vitória, galera. Tá aqui o Arthur Bombeira. Conseguimos aí o deck mais rápido. Com o deck mais pesado. O Quenedão jogou muito bem aí, mano. Deu essa última partida. Esse gigante elétrico nível 14. Muito bom. Bom, galera. Mais conteúdo está por vir ainda. Lá no canal do Quenedão. Vai estar na descrição o canal do Biel também. Pra vocês acompanharem. Muitas coisas que a gente vai estar fazendo junto. Essas collabs que vocês curtem demais. E deixem nos comentários sugestões do que vocês gostariam de ver aí. Já que a gente vai estar esse tempinho junto, certo? Não esquece não, galera. O canal secundário vai estar aí no primeiro comentário fixado. Pra você ir lá. Porque é conteúdo muito técnico. Quenedão, muito obrigado pela presença. E vamos pra muito conteúdo, hein? É isso aí. Vamos pra cima. Você olhou com a cara de oprimindo eu? Falei que porra. É isso aí, rapaziada. Deixa o like. Se inscreve no canal. E se ainda não for inscrito, ativa as notificações. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. E tamo junto. Tô.